Que legal você ser telespectador da TV GDOWN Eu sou o Dias Duran A voz mais bonita da internet Agora fazendo o que? Flashes da noite polistana Hoje, nesse sabadão Nós estamos visitando a quinta casa Aqui da rede Peixão de Corda E hoje nós estamos aqui na bonita em Grande São Nazar 188, já vim pela vez O Dias Duran pergunta O que eu estou falando? Que legal Rapaz Essa casa está ficando boa Então A notícia ocorre aqui No Feijão de Corda Toda a região O.S Melhor show está sendo aqui Lavação e Filarizal Conta pra nós Quem é que está chegando hoje aqui Nessa casa Rapista né O Alain Dias né Apresentando pra nós E a TV Agendão né Então que legal O baiano que vem E hoje nós estamos com o nosso Telegrafista Otago Mireles Nosso Telegrafista Márcio Duran E o nosso Coordenador Geral Edinaldo Cordeiro Conta pra nós O que que o Feijão de Corda Oferece para o nosso Dependentador E cliente Dos condomínios aqui De Osasco Rapaz A gente oferece Um bom O que que os clientes Uma boa rua Apreciar os nossos pratos também Os pratos típicos Vem conhecer É animado É gostoso Também é agradável A gente logo já vai falar Alguns pratos assim Que é o maior sucesso aqui na casa Quais são? É... Paião de dois Esse é um prato Bem aceito E esse né E também Virado atalhista Que é um prato Que o pessoal Confunde bem E a casa aqui Funciona É... Quais dias da semana? Ela funciona Segunda a segunda Dias Das onze Às onze Sexta e sábado Mas só tem Esses dois pratos Comino só? Não tem vários pratos E o senhor fala pra nós Dá pra deixar a gente Com água no avô? Tem uma galinha caipira confiado né Que é um prato também sabidoso Tem puxada aqui? Puxada de bode E eu também Tem também a carne de sol né Puxada na manteiga de garrafa Com arroz e feijão de corda né Rapaz Tem um cara aqui Que gosta de um sarapatel Também Que sarapatel? Sarapatel É... E tem cabrito também né? Cabrito também Que legal né? Então rapaz O que nós estamos fazendo Esse projeto né? É para os mais de 600 condomínios Aqui da nossa cidade de Osasco Legião Que vem fazendo o maior sucesso Agora fala pra nós né? O que é que tem de Desencionamento Desencionamento gratuito É manobrista? Manobrista É a única casa com manobrista Aqui na nossa cidade de Osasco É verdade né? E o ambiente aqui? É segurança total? Segurança total Segurança né? É para ter mais segurança Para o nosso cliente Ó Wilson Eu vou falar uma coisa para vocês ó Há mais de um ano a televisão Está gravando mensalmente Nos nossos programas Acredita só Não tem nenhuma briga A gente pode comprovar Vocês poderão ver Aqui em dia geral A gente gravou auditório E vocês poderão comprovar É segurança total Acredite se quiser Então A gente vai pedir O endereço aqui É Avenida Prefeito Irante Sanazar 188 E o telefone para contato Jardim Bela Vista Bela Vista E o telefone para contato É 4384-351 Repete para nós 4384-351 E é verdade Que a gente pode pagar No cartão de crédito? Sim Todos os cartões de crédito Então A gente fica muito contente né? E agora chega de conversa né? Vocês estão aí nos condomínios Na melhor casa de show Nós estamos gravando Direto para o Ceará Na Rádio Cultura AM 1960 O programa Aconchego Arrochando Nó Edir Fernandes Edir Fernandes Esse é meu patrão Do Cearense De Itapipoca Amigo do Kiririca Ele vai falar com a Rádio Cultura de Itaó Ao vivo Uma boa noite Edir Fernandes Edir Fernandes Um grande abraço aqui para vocês E poderão nosso E poderão Diretamente aqui Do feijão de corda São Paulo, Osasco né? Eu falei que eu chegava aqui né? E agora você vai mostrar quem está cantando para nós? É O Alan Dias Então mostra a casa lá Então vamos lá Vamos lá Que legal E vai lá Aí Vamos lá Então vamos lá A Cali Tchau E vai lá E vai lá Deveiro É Que legal Aí Tchau A Cali E vai lá Tchau Tchau A Cali Tchau Uma presença Combinada Por si TV Agendão TV Agendão Registrou tudo ao vivo Nossa A maravilhosa dia O nome dela é TV Agendão Tamo junto É você É João É João É João É João É João